5 formas de criar uma mentalidade de abundância Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você cinco formas para criar uma mentalidade de abundância que você pode começar a utilizar hoje mesmo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o Sininho para receber todos os vídeos para criar uma vida cheia de abundância é preciso primeiro criar uma mentalidade adequada uma mentalidade de abundância leva a mais criatividade felicidade paz e alegria porque esse tipo de mentalidade se concentra em oportunidades que estão em todos os lugares e como resultado atrai mais experiências que combinam com isso acompanha agora cinco formas de criar uma mentalidade de abundância número um afirme frequentemente que é o suficiente para todos a vida não é composta de uma quantidade limitada de recursos que são divididos em porções ver dessa forma pode levar a uma mentalidade de escassez quando uma pessoa sente inveja raiva ou frustração sobre o que os outros têm ou quão bem eles estão fazendo isso é uma indicação de uma mentalidade de escassez isso sugere que uma pessoa não acredita que a abundância disponível para ela mas como somos seres ilimitados e a um suprimento ilimitado de abundância disponível para cada um de nós considere a possibilidade de que todos todos possam vencer em cada situação depois de definir a intenção de afirmar que há de fato o suficiente para todos comece a procurar maneiras de que isso seja verdade para que você possa começar a desenvolver a crença por exemplo você pode se perguntar o que você tem em abundância e se concentrar nisso você tem muito muito tempo você tem uma abundância de amigos talvez você tenha uma abundância de centavos comece com que você tem a ideia é começar a perceber a abundância que já está presente para que sua mente comece a acreditar nessa abundância e ao fazer isso começará a procurar mais formas de fazer a abundância aparecer na sua vida para que possa experimentar mais disso número 2 escolha ver oportunidade e abundância em todos os lugares para criar uma mentalidade de abundância devemos abrir nossa consciência através de intenções e decisões firmes foi provado através de estudos científicos que quando temos nosso foco em apenas uma uma possibilidade todas as outras vão desaparecer isso tem muito a ver com a forma como a lei da atração funciona quando tomamos a decisão de procurar ativamente por abundância e oportunidades nos abrimos para novas possibilidades e começamos a cultivar uma mentalidade de abundância dessa forma melhor construímos camada por camada e novas experiências começam a aparecer número 3 faça mais daquilo que te deixa feliz uma ótima maneira de fazer isso é escolhendo uma atividade que você realmente não gosta e substituindo a por algo que você gosta com esta prática você cultiva um estado de energia mais positivo e abundante porque você está se concentrando em algo que você valoriza em oposição a algo que pode drenar ou esgotar sua energia a cada semana tente adicionar coisas novas seguindo esta dica isso não precisa levar muito tempo apenas alguns minutos criará sua mudança interior lembre-se tudo aquilo que focamos nos atraímos mais para nossa vida número 4 concentre-se em suas conquistas e sucessos quando nos concentramos nas coisas que conquistamos ou nas coisas que tivemos sucesso acionamos o cérebro para lembrar disso essas memórias e estados de sentimento ajudam a mudar sua vibração e se conectar com a abundância do poder universo uma ótima maneira de fazer isso é começar uma lista de todas as coisas que você alcançou em sua vida tente lembrar dos momentos em que você ficou feliz ao realizar algo com sucesso o que te deixou satisfeito ou satisfeita que você pode lembrar e se concentrar nisso a ideia é colocar sua mente voltada para abundância da vida número 5 use afirmações para abundância elas ajudam sua mente subconsciente a construir novas crenças e à medida que novas crenças positivas começam a se formar a mente torna mais fácil criar as coisas que se alinham com essas crenças isso porque o cérebro sempre irá procurar experiências que correspondam aos nossos sistemas e crenças afirmações também tem uma tendência aumentar os estados de sentimentos positivos que aumentam a frequência vibracional adormecer ouvindo esse tipo de afirmações acrescenta ainda mais benefícios porque você está ignorando quaisquer dúvidas conscientes e se impressionando diretamente a mente subconsciente que nunca desliga para assistir a vídeo sobre afirmações positivas visite um dos vídeos indicados no final desse vídeo e número 6 vou te dar mais uma dica bônus para você se conectar com a energia da abundância pratique gratidão diariamente de evitar e diz que uma das energias mais poderosas que você pode experimentar é a gratidão o que você pode fazer agora para começar a transformar sua vida ele diz que a primeira coisa é começar a fazer uma lista das coisas que você é grato a gratidão é uma poderosa ferramenta que pode mudar sua vida instantaneamente só experimente por sete dias e você vai ver as coisas mudando para melhor diariamente isso porque a energia que você emana atrai mais energia semelhante comece hoje mesmo a ser grato se você quiser usar minhas meditações da gratidão visite o link aqui abaixo concluindo nossa mentalidade dirige o curso de de nossas vidas a maneira como pensamos sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor é exatamente o que experimentamos cultivar uma mentalidade de abundância significa focar no que é positivo o que nos abre infinitas possibilidades de manifestar coisas melhores na vida se essa mensagem fez sentido para você deixa aqui o seu like se inscreve no canal para receber mais conteúdos poderosos sobre o poder da mente leis universais e conquista de objetivos aqui abaixo você encontra o meu treinamento gratuito em vídeo sobre a lei da atração e materiais aprofundados em formas de leituras treinamentos aqui é Milton Viterbo muito muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve